Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar os melhores atalhos aí pro seu iPhone, tá? Pra facilitar muito a sua vida. Mas antes eu queria pedir pra você já deixar sua curtida aqui, isso ajuda muito. E também, é claro, já se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se e clica também no sininho assim você ativa as dedicações e não perde nenhum vídeo aqui nesse canal. E bom, como eu falei pra vocês, hoje eu vou te mostrar os melhores atalhos pra facilitar aí no seu iPhone. E é claro que no final eu ainda tenho uma dica muito, muito incrível pra vocês também. E bom, gente, primeiro eu vou mostrar pra vocês algumas funções que não são bem ali no atalhos mas que facilitam muito a nossa vida. Então, vou mostrar pra vocês algumas e depois lá na opção de atalho mesmo, tá? Então, primeiro é pra você já responder mensagem quando chega ali nas notificações. Então, olha só, já chegou mensagem aqui, mas eu não quero abrir no WhatsApp, eu tô com pressa. É só você clicar aqui, ó, e segurar que você já consegue responder a mensagem. Então, é só aqui, ó, responder oi. E pronto, gente, ó, já até sumiu ali da barra de notificações e mandou aqui pro outro celular, tá? Ó, como vocês podem ver, já recebi aqui certinho. Então, facilita muito quando você tá ali com pressa. Sabe quando você tá com muitas abas abertas aqui no Safari, ó? Vou mostrar pra vocês. Tá com 35 abas abertas, então tem muita aba aqui. E ao invés de você ir um por um e ficar fechando, sabe? Pra facilitar a sua vida é muito fácil, é só você clicar e segurar nesse okzinho aqui, ó. Clica e segura e já vai aparecer pra você fechar todas as abas que tem aberto. Exatamente. Pra facilitar muito, antes eu não sabia dessa função. Eu tinha que fechar um por um. Então, já fazer isso já facilita muito. Outra função também que eu adoro é pra facilitar quando você quer chegar ali em algum local na frase, ó, e não consegue, é chato, nunca dá certo. É muito fácil, é só você clicar e segurar aqui no espaço, ó, que você tem acesso, ó, aonde você quiser. Lembrando que se for um texto bem grande, você consegue pular já lá pra baixo, sabe? Então, isso é bem legal e é uma função também que eu não sabia. Eu soube há pouco tempo e eu fiquei indignada que eu não sabia disso antes. Então, facilita muito. Lembrando que tem pro Android também, tá? Então, se você tem um Android ou conhece alguém que tem, conta isso pra essa pessoa que também funciona no Android. Uma função que eu acho super legal é que ao invés de você vir aqui no relógio, por exemplo, se você tá com o YouTube aberto, você tá com outro aplicativo aberto assistindo alguma coisa e você precisa marcar um timer ali, por exemplo, você tá fazendo alguma comida e você quer Ah, eu preciso marcar 5 minutos, preciso marcar 10 minutos. Você consegue fazer isso sem precisar sair do aplicativo que você está. Então, se você tá assistindo um filme enquanto você cozinha, alguma coisa assim. E é muito fácil, é só você puxar aqui, né, pra aparecer essas opções. E aqui você vai clicar e segurar no timer mesmo, tá? Você vai clicar e segurar e ele já vai aparecer, ó. Pra você definir o timer, então é só você colocar o tempo que você quer. Vou colocar 5 minutos e coloca pra iniciar. E pronto, gente. Agora é só esperar que ele vai te avisar quando passou os 5 minutos ali. Normalmente, quando a gente procura algum aplicativo, alguma coisa, a gente puxa aqui pra baixo e procura por aqui, não é mesmo? Mas não é necessariamente somente para aplicativo. Por exemplo, eu vou colocar Instagram. Ó, quando eu procuro Instagram, ele aparece, obviamente, o aplicativo, porque eu tenho o aplicativo instalado. Ele aparece outros relacionados aqui também, mas também vai aparecer pesquisas. Então, se você quer pesquisar alguma coisa, é só você puxar ali e já pesquisar por aqui, que já vai aparecer a sugestão aqui no Safari. E é só você clicar que ele vai abrir no Safari pra você. E agora eu vou mostrar pra vocês, é claro, usando esse aplicativo aqui mesmo. É um aplicativo, querendo ou não, ali do iPhone, né? Então, quando você clica aqui, ele tem várias opções de atalhos pra você, pra facilitar a sua vida aí no dia a dia. Eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus favoritos, mas assim, tem inúmeros, inúmeros atalhos. Podemos trazer um vídeo super completo com vários, mas eu vou mostrar pra vocês, assim, os que eu acabo usando mais. O primeiro que eu acho muito bacana é que você consegue transformar texto em áudio, exatamente. É uma função super legal e que aqui, ó, aqui você já consegue fazer isso. Quando você clica, ele vai pedir pra você colocar o seu texto e ele vai traduzir. Mas lembrando que é bom configurar com a voz que você quer. Então, se eu clicar aqui, ó, em três pontinhos, eu consigo configurar essa ação. Mas aqui nessa opção, tá vendo? Eu vou deixar bem bonitinho pra vocês. Clicando aqui, você pode escolher a velocidade, o tom, o idioma e a voz também. Então, você pode testar aqui, ó, pra ver se você gosta, tá? Porque, ó, vou colocar aqui, olá. Tá, olá, tudo bem? Deixei a voz na série 1, que é o que eu gosto mais, que eu acho que ele não fica muito robótico. Vou colocar ok. E, ó, já transformou em um arquivo de áudio. Agora você pode compartilhar, você pode fazer o que você quiser, que esse áudio é maravilhoso. Mas eu vou dar play pra mostrar pra vocês. Olá, tudo bem? Então, é só você dar ok aqui. Mas você pode escolher outras vozes aqui também, ó. Tem várias. Mas eu, sinceramente, adoro aquela. Acho que fica perfeito. Então, lembrando que é só você clicar aqui, colocar o seu texto, que ele já vai transformar pra você. É perfeito demais. Outra coisa também é que você pode fazer GIFs usando fotos que você já tenha. Ou também, é claro, tirando na hora, tá? Então, se você quiser fazer tirando na hora, tem esse aqui, ó, fazer GIF, tá? Que é só clicar aqui que ele vai abrir a câmera do seu celular, tá vendo? Ó, abriu a câmera aqui. Então, eu vou fazer só pra mostrar pra vocês como que funciona, tá? Mas é legal você fazer realmente um vídeo, né? Ó, prontinho. Já tirei as quatro fotos, ó. E ele vai fazer um GIF pra você. Então, se você tem algo interessante que você quer transformar num GIF, você consegue por aqui, tá? Mas também, é claro, tem converter fotos em GIF. Então, clicando aqui, ele vai abrir ali o aplicativo de fotos. E você vai escolher as fotos que você quer pra transformar num GIF, tá, gente? Outra que eu gosto bastante, que já veio aqui, eu nem precisei colocar nem nada. É o atalho do Shazam, que é pra você, é claro, saber uma música. Então, quando eu escuto uma música, eu quero muito saber qual é. É só você clicar aqui, que ele vai, ó, ativar já pra você. Pra pesquisar qual é a música, e ele vai te mostrar qual é a música que você tava querendo, tá? Que você tava escutando. Outra função que eu achei que eu não ia usar tanto, mas eu gosto bastante de deixar ela ali, caso eu precise, não funcionar um botão, alguma coisa. E é muito bom ter esse assistive touch aqui, eu adoro. Eu usava muito quando meu celular tava com problema no home, sabe? Quando tinha aquele botão do home. Então, eu adorava essa função. Então, é só você clicar aqui, que ele já vai ativar o botão do home aqui, ó. Então, ó, ele tá aqui, ó. Como vocês podem ver, eu coloco onde eu quiser. E se eu quiser desativar, é só clicar novamente, que ele já some ali. Então, eu gosto muito, muito de deixar esse atalho aqui também, pra quando eu precisar, ele tá ali. E agora, por último, mas não menos importante, porque ele é maravilhoso também, que é pra você testar a velocidade da sua internet, exatamente. Você não precisa pesquisar nenhum site, nem nada. Já tem aqui o atalho. Então, é só você clicar aqui, que ele já vai fazer o teste pra você. Você vai ver que a minha internet é péssima aqui, quando eu fecho a porta aqui no estúdio. É muito legal que eu consigo testar aqui. Então, eu adoro esse atalho, tá? Então, como eu falei pra vocês, esses foram alguns dos atalhos que eu mais gosto. Lembrando que os links de todos vão estar aqui embaixo, tá? É só clicar no link que ele vai aparecer um aviso pra você, pra você ativar esse atalho. E você vai ativar ele no seu iPhone. É muito legal, então eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês, tá bom? E também, é claro, se você tem um iPhone e você quer muito aí gerenciar ele, você precisa de um programa com muitas funções. Eu vou te mostrar uma dica agora super legal. E é claro que eu tô falando do iCareFone da Tenorshare, que o link tá aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. Clicando no link, você já entra aqui no site. E aqui no site tem tudo sobre ele, tá? Então, já clica aqui em teste grátis pra você baixar aí no seu computador. Baixa e instala super rapidinho, aí você vai abrir o programa. Bom, como vocês podem ver, ele é perfeito pra muitas coisas. Eu vou te mostrar rapidinho como funciona. Lembrando que é bom você já conectar o seu iPhone. Então, conecta aí via USB no seu PC, que ele já vai mostrar tudo sobre ele, tá? Capacidade do disco rígido. Aqui tem acesso rápido pra algumas funções. Aqui tem gerenciamento de fotos, de aplicativos. Ele te mostra ali quantas dicas você está usando de cada um. Você consegue limpar fotos semelhantes, exatamente. Consegue exportar fotos, gerenciar também os aplicativos. Lembrando também que tem essa função de relatório, tá? Que você sabe tudo mesmo do seu iPhone, até se ele já foi desmontado, exatamente, tá? Se você quiser um relatório completo, é só você clicar aqui. Aqui em gerenciamento, é pra você gerenciar tudo que tem do seu iPhone. Então, fotos, músicas, contatos, aplicativos, tudo tá aqui pra vocês. Voltando aqui, tem backup e restaurar, que é pra você fazer o backup, tá? Do seu iPhone. Aqui em mais ferramentas, tem mais ferramentas. Então, aqui você tem várias funções que você pode estar fuçando aqui pra conhecer, tá? Então, não esquece que o link desse programa incrível tá aqui embaixo pra vocês, na descrição, caso você queira gerenciar o seu iPhone de maneira aí muito melhor e você ter acesso a tudo sobre ele. Bom, então é isso, né, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece que o link e os dois atalhos... Não esquece que o link de cada atalho tá aqui embaixo pra vocês, na descrição, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, só comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!